Esse vídeo é voltado para o concurso de vídeo 10-2023. Meu nome é Joab Tomás e eu moro no bairro de Santana, Camaragi, Pernambuco. E eu acredito que uma parte, uma área onde eu moro, pode ser criada uma área de lazer. Então, a gente não tem áreas de lazeres próximas do local dessa região. Então, essa região é cercada por quatro bairros. São Paulo II, Santana, São Lourenço da Mata e Santa Terezinha. Então, é um local que é próximo à avenida. Muitas pessoas passam por aqui, pedestres mesmo, transeuntes. Então, é um local que tem potencial para ser bastante utilizado pela comunidade. Bom, a área, ela é uma área bem grande. Então, dá para ser utilizada, dá para ser construído bastante coisa nesse perímetro. Então, eu visualizo logo de primeira uma área de culpa, onde você possa caminhar, passear com seu cachorro. Então, tem uma área também, onde você possa fazer exercícios laborais, com barras, com outro tipo de equipamento. Uma área um pouco mais aberta, com bancos, mesas, para você, se quiser, sentar ali ao longo do dia. E também uma área cercada por árvores. Porque isso é bastante interessante e a comunidade tem bastante interesse nisso. E também a iluminação, que é importante que, durante o período da noite, a área seja um funcional e não seja uma área de assaltos. Então, está aí a área que eu gravei para vocês. Então, tem bastante árvores, o que demonstra o interesse da população. Então, as pessoas costumam caminhar bastante nesse trajeto. E é uma área bem utilizada, cercada por casas. Então, eu acredito que possa ser bem utilizada. Por isso, é isso. Muito obrigado.